Hey, censuradas! Quem não gosta de assistir a filmes lésbicos de uma forma super fácil? Bom, eu espero que seja o seu caso, porque esse é o tema do vídeo de hoje. E tem mais! As dicas que eu separei são lançamentos de 2017 a 2020 no Brasil, então ainda estão super recentes. E quem ficar comigo até o final vai ter uma surpresinha também. Por isso já deixa o seu like e vamos que vamos! Entrando direto no assunto, eu quero começar por um filme que fez história no maior festival de cinema do mundo e chegou a ser banido no Quênia. Este drama polêmico se chama Rafiki e conta a história de duas amigas quenianas de famílias rivais que um dia são surpreendidas por um sentimento que surge entre elas. Uma paixão uma pela outra. A partir daí, elas vão ter que escolher entre viver esse amor proibido ou ter uma vida segura, porém baseada em mentiras. A próxima dica é uma super estreia desse ano agora de 2020. Um romance dramático com cerca de duas horas que se passa na França do século 18. A sinopse é a seguinte. Uma pintora contratada para fazer um retrato de uma jovem. Só que essa garota não pode nem desconfiar disso. Então as duas passam os dias juntas para que à noite a artista possa pintar seu modelo se lembrando, né, das feições, dos traços dela. O problema é que o relacionamento entre elas, né, depois de toda essa proximidade do dia a dia vai ficando mais intenso e isso não estava nos planos. Tá gostando das dicas de hoje? Então eu vou te contar como assisti-las. Elas estão disponíveis na plataforma de streaming Telecine Play, que funciona basicamente da mesma forma que a Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video, entre outras. Porém, a Telecine Play é focada em lançamentos do cinema, então todos os dias tem um filme novo colocado lá na plataforma. E também lançamentos exclusivos. São mais de 2 mil filmes para assistir quando e onde quiser. E o melhor de tudo é que você pode ter acesso grátis a tudo isso por 30 dias. Que tal? Para mais dicas como essa, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque eu trago 3 vídeos novos toda semana, segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 21h com muita dica de conteúdo queer. Eu não podia finalizar esse vídeo sem trazer uma dica brasileira, né? Pois é, chegou a hora da surpresinha de hoje, o filme Entre Irmãs, que foi indicado a vários prêmios. Ambientado em Pernambuco na década de 30, ele aposta em um protagonismo feminino forte para contar a história de duas irmãs separadas pelo destino que enfrentam preconceito e sexismo. Uma na alta sociedade, em uma cidade grande, e a outra pelos renegados do campo. Este filme não é particularmente lésbico, mas possui personagens e romances homossexuais. Bom, Censuradas, por hoje eu fico por aqui, mas vocês podem ter acesso a dicas extras através do meu Instagram. Lá no meu IGTV eu posto um quadro chamado Censuradas Retro toda semana, e ele é exclusivo do Instagram, então as dicas de lá não vêm pra cá, tá? Então corre lá, me segue e dá uma olhada em tudo. Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho